E aí Sakura, onde você tá? E aí Sakura, onde você tá? E aí Sakura, onde você tá? Você ainda anda sem destino Tente abaixo com bala de boviga Meu genjutsu tá preparado pra matar E aí Sakura, sua pele negra brilha E aí Sakura, seu sorriso é o que faz o dia Shinigamiya, Shinigamiya, Shinigamiya E ela anda sem destino, mas ao longo construindo Ela sempre persistindo Encantando com seu sorriso Cantando ela vai seguindo Ela é um só caminho Ela anda pela city Invejam o seu cabelo E lá tava ele se jogando do penhasco E lá tava ela segurando ele nos braços E lá ele ainda tava desacordado E lá tava ela do lado dele deitado E lá ele um pouco orientado olhou pra cima e gritou Sakura, me desculpe ter te deixado Desculpa Ei Sakura, onde você tá? Ei Sakura, onde você tá? Ei Sakura, onde você tá? Você ainda anda sem destino Quem te machucou, fala que o povo vinha Alguém junte o seu tá preparado pra mandar Ei Sakura, sua pele negra brilha E aí Sakura, seu sorriso é o que faz o dia Tchau 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 Tchau